Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Inter de Milão vence a Udinese fora de casa, e segue na briga pelo título do campeonato italiano. Forza, Nerazuí, a Inter de Milão segue firme na briga pelo título do campeonato italiano. Neste domingo, o time de Simone Zagui visitou a Udinese pela 35ª rodada, e os atuais campeões nacionais venceram o time alvinegro por 2 a 1 no estádio Friuli. Perisic e Lautaro Martínez marcaram para os visitantes e Puceto descontou para a equipe da casa. De cabeça precisando do resultado, a Inter de Milão controlou a partida desde o início e abriu o placar aos 12 minutos. Di Marco cobrou escanteio pela esquerda na primeira trave, e o croata Perisic cabeceou bonito, sem dar chances ao goleiro silvestre, da Udinese. Mas veja a tabela e os jogos da Lega Série A Sempre e Elianer Azurri ampliou ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos. O ex-Flamengo Pablo Mari derrubou Diego na área, e o juiz marcou pênalti com auxílio do VAR. Na cobrança, Lautaro Martínez acertou a trave, viu a bola tocar no goleiro, e pegou o rebote para fazer o segundo da Inter. Descontou a Udinese e foi valente. Não se entregou, e diminuiu a diferença aos 27 minutos do segundo tempo. De Olofeu cobrou falta na entrada da área, e obrigou o goleiro Andanovic a fazer grande defesa. No rebote, o Doji tocou para o meio e Puceto completou para o gol. Situação com a vitória, a Inter de Milão chega aos 75 pontos e segue firme na briga pelo título italiano, que seria o bicampeonato consecutivo. A Nerazzurri está na vice-liderança, dois pontos atrás do Milan, que venceu a Fiorentina neste domingo. O time rubro-negro tenta encerrar um jejum de 11 anos sem o Scudetto. Mas James Rodrigues busca novo clube. Veja nomes de seleções que andam sumidos. Sequência Udinese e Inter de Milão voltam a campo pelo campeonato italiano no próximo fim de semana. Na sexta-feira, a Nerazzurri encara o Empoli em casa, enquanto o time de Udni tem compromisso com o Sassuolo no sábado, fora de casa.